E aí pessoal, aqui é o Leo, bem-vindos ao Tech News. E a Microsoft está disponibilizando o Office 365 de graça para estudantes e professores. Antes essa promoção, vamos dizer assim, era válida apenas para os Estados Unidos e agora vários países receberam essa novidade, incluindo o Brasil. Para você poder utilizar esse Office 365 de graça, você precisa ter uma conta de e-mail da sua faculdade, universidade e tudo mais. Aí você pega esse e-mail, vai em uma página, o link está na descrição, coloca lá e verifica se a sua faculdade é compatível, a sua faculdade ou escola é compatível com o Office 365. Lembrando que a sua instituição tem que estar cadastrada com a Microsoft. E segundo a Microsoft, mais de 7 milhões de estudantes poderão fazer o download no site da Microsoft. Lembrando que essa versão vem Word, Excel, PowerPoint, entre outros aplicativos essenciais do pacote Office. E eles funcionam em até 5 computadores ou Macs e em até também 5 dispositivos móveis, como iPads e tablets com Windows e Android. Fora que você também tem direito a 1TB de espaço através do OnDrive. E se você é professor, você também pode tentar resgatar em uma conta do Office 365. Os dois links vão estar na descrição. E saiu o segundo beta da versão 8.3 do iOS. E veio uma grande novidade para o Brasil. A Siri, a assistente pessoal do iOS, está em português. E o legal é que está em português do Brasil. E várias pessoas já testaram, porém, a versão está muito instável e também incompleta. Não funciona muito bem, trava diversas vezes. Mas normal, como é uma versão beta, eles estão melhorando, estão adaptando. E acredito que em uma próxima versão do iOS venha a Siri em português. E isso é ótimo para quem tem iPhone aqui no Brasil. Bom, esse foi o Tech News. Eu fico por aqui. Um grande abraço e até o próximo Tech News. Se você é um youtuber e está procurando por uma network que ajude o seu canal a crescer e também tenha um bom suporte, vou te apresentar, então, a Network Solaris. É uma rede que eu acredito e confio. E a network oferece diversos benefícios, principalmente para quem está começando e não entende muito desse negócio de network. Ela oferece um pagamento mínimo de um dólar. Ou seja, se o seu canal render no mínimo um dólar por mês, você recebe esse dinheiro. Outra coisa, a network tem um contrato temporário de três meses. Você pode ficar na rede durante três meses. Se você não gostar, é só solicitar para eles que eles cancelam o seu contrato. Caso você queira continuar, o seu contrato é de apenas um ano. E, por fim, a coisa que eu acho mais interessante, a network possui um contrato em português e também um suporte em português. Para quem quiser mais informações, o link da rede e um vídeo que fala um pouquinho mais vai estar na descrição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho